Clébin da VS, conexão com o DJ Brandon, mão de ouro nem tenta Pra Deus eu dou glória, sei que minha condição tá difícil Mas nada me abalava atrás da vitória Não vou ficar como um parasita parado na sombra, vou buscar agora Sei que o dia vai chegar minha hora, e também vai chegar minha melhora Ah, extremamente bolado, não tô de chapéu, só fico observando os parceiros leal que está do meu lado Aqueles que falavam que era parceiro, me atiraram as pedras e me deixaram de lado Não tô bolado, aqui é treinado, eu sou teu escravo em ser nesses fatos Pra mim foi vantagem de ter me afastado e ter focado, sempre subi da minha capacidade Vestiram pedras do meu caminho, hoje só tô com os fiel de verdade Subindo num palco e tô passando esse mic, que ouvi cantar realidade Ame seus pais, porque eles são únicos amigos, são raros e nossa vida é curta demais Não olhe pro lado e nem olhe pra trás, olhe pra frente e vá na fé do pai Se hoje tá difícil, vai atrás do impossível, falo pra ti, não desista jamais E vê bem, não é ter uma goma da hora, um carro do ano e as notas de cem É ter essa família unida, passar o amor e receber também Porque tem um velho ditado, nesse mundo só vale o que tem E vê bem, não é ter uma goma da hora, um carro do ano e as notas de cem É ter essa família unida, passar o amor e receber também Porque tem um velho ditado, nesse mundo só vale o que tem Pra Deus eu dou glória, sei que minha condição tá difícil Mas nada me abalava atrás da vitória Não vou ficar como um parasita parado na sombra, eu vou buscar agora Sei que o dia vai chegar minha hora, e também vai chegar minha melhora Ah, extremamente bolado, não tô de chapéu, só fico observando os parceiros Leal que está do meu lado, aqueles que falavam que era parceiro Me atiraram as pedras e me deixam de lado, não tô bolado, aqui é treinado Eu sou tu escravo em ser nesses fatos Pra mim foi vantagem de ter me afastado e ter focado Sempre subi da minha capacidade, me tirou pedras do meu caminho Hoje só tô com os fiel de verdade, subindo no palco e topasse esse mic Que ouvi que eu tá realidade Amem seus pais, porque eles são únicos, amigos são raros E nossa vida é curta demais, não olhem pro lado e nem olhem pra trás Olhem pra frente e vá na fé do pai, se hoje tá difícil vai atrás do impossível Falo pra ti, não desista jamais E vê bem, não é ter uma goma da hora, um carro do ano e as notas de cem É ter essa família unida, passar o amor e receber também Porque tem um velho ditado, nesse mundo só vale o que tem E vê bem, não é ter uma goma da hora, um carro do ano e as notas de cem É ter essa família unida, passar o amor e receber também Porque tem um velho ditado, nesse mundo só vale o que tem É o Bredo Boladão, cara